E aí pessoal, beleza? Vamos aqui gravar um vídeo aqui, ó Olha o que eu encontrei aqui, ó Um filote de linguana Se esquentando no solo Tem um pé de amoura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.